Ouvir dizer que tens um coração de pai Ouvir dizer que contas meus cabelos um por um Ouvir dizer que até pardais são importantes aos teus olhos Que até te importas com a flor que ninguém viu Ouvir dizer que o que mais gostas é de ser meu pai Ouvir dizer que o que mais gostas é de ser meu pai Ouvir dizer que tens um coração de pai Ouvir dizer que contas meus cabelos um por um Ouvir dizer que até pardais são importantes aos teus olhos Que até te importas com a flor que ninguém viu Ouvir dizer que o que mais gostas é de ser meu pai Ouvir dizer que tens um coração de pai Ouvir dizer que tens um coração de pai Ouvir dizer que tens um coração de pai